Já existe há alguns anos no Brasil a filial de uma conhecida e muito bem conceituada empresa de pesquisas dos Estados Unidos, a J.D. Power, que avalia a satisfação dos consumidores na compra, na manutenção e também na qualidade de vários produtos, inclusive automóveis. E publica os resultados dessas pesquisas com certa periodicidade. O último resultado da pesquisa feita no mercado brasileiro em relação à satisfação na compra do automóvel indicou em primeiro lugar a Caoa Hyundai, seguido em segundo por um empate entre a Honda e a Peugeot, com o mesmo número de pontos. A J.D. Power faz também uma pesquisa específica do segmento de automóveis premium. E quem ficou em primeiro lugar entre essas marcas foi uma alemã, a BMW. Em último, uma inglesa, a Land Rover.